Muita satisfação que nós estamos hoje em Natal com a orientação da Presidente Dilma para que pudéssemos fazer aqui o lançamento do Dia Nacional da Mobilização. Esse é um esforço que temos que fazer de maneira solidária, reunindo aqui todas as forças da sociedade local e com a participação fundamental do governo do Estado, a presença do governador Robson Faria. É importante, é emblemática do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, de todas as forças da sociedade. Essa é uma luta que só será vencida com a participação e engajamento de todos. Portanto, eu acho que os objetivos do Dia Nacional da Mobilização foram aqui em Natal amplamente alcançados.